Olá, gente. Boa tarde. Tudo bom? Como vão? Dulce, Patrícia, Gisela, Jaque, Fernando, todo mundo aí. Mutsuko. Vamos lá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Há bastante gente entrando em contato aqui pedindo desculpa e tal, falando que não vai poder estar com a gente, já está trabalhando, já está no ritmo. Não tem problema, gente. Isso aqui é livre, free. Quem quiser participa, quem puder participa. Depois, quem não puder participar aqui ao vivo e online, vai poder estar vendo pelo YouTube, fica gravado. Então, estamos de volta aqui em 2020, 2022, 2022, para Demolive no estúdio. Vamos lá, gente. Boa tarde, então. Prazer estar aqui com vocês todos. Boa tarde, turma ali no YouTube. Ludmilla, Bolívar, Cris Muniz. Boa tarde, gente. Quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, que eu mando o link do Zoom, principalmente, e referências e outros materiais, vocês cliquem ali no link. Pode entrar direto no link do WhatsApp. Tem ali no próprio YouTube, na descrição do vídeo. Tem ali um link. É só clicar no link e entrar. Não tem problema. Peço desculpa ao pessoal que está pedindo aí. Eu não consegui dar conta. Algumas mensagens foram deletadas no final do ano. Perdi o WhatsApp de contato. Mudei tudo. Então, é tranquilo. Para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, tem ali o link na descrição desse vídeo. E em outros vídeos também aqui no YouTube, eu deixo a descrição para quem quer entrar. Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Demo Livre, esse ano. Vai mudar um pouquinho o formato da Demo Livre. Tem bastante novidade para vocês pela frente. A gente vai continuar com os encontros. Vamos continuar com uma pauta bem bacana, trazendo assuntos de arte e criatividade, trazendo demonstrações, trazendo pontos de vista de alguns artistas. Porém, a gente vai fazer só uma vez por mês, esse ano. Com a volta de encontros presenciais, com a volta de atividades que a gente está tendo esse ano aqui, com as aulas, com o número de alunos que eu estou tendo, bastante movimentação para esse ano de aula, workshop, viagens. Eu vou fazer a Demo Livre. A gente vai fazer a Demo Livre uma vez por mês só. E tem bastante coisa bacana aí para a gente trabalhar. Vou estar postando coisas novas ali no YouTube. Alguns resumos de algumas demos que a gente já fez, de alguns artistas. Tem uma sequência de vídeos bem legais aí que eu vou estar passando para vocês. Legal. Pedro Orozco, olá, como vai? Não, dos que estão falando aqui. Achei que fosse o Orozco. Gente, tudo bem? Como vão? Um abraço para vocês. Hoje temos a Demo Livre de estreia de 2022, com quem já é aqui parte, integrante da Demo Livre. Meu querido amigo, irmão aquarelista português, vai estar aqui pintando com a gente. Já vou chamar ele para a gente começar a bater papo, pintar e trabalhar. Essa Demo que eu quero falar para vocês bastante também sobre a nossa viagem que a gente tem para Portugal. Então, essa viagem é uma iniciativa de uma parceria que eu tenho com o João. A gente dá o nome de Planner Destinations, temos essa daqui que está aqui. E essa é um formato de uma iniciativa de viagens de retiro de pintura. Então, a gente passa aí oito, dez dias pintando. Oito dias é o programa. Pintando ao ar livre, em diferentes localidades. Já tivemos uma para a região do Ribatejo, em Portugal. Teremos outra na região do Alentejo, nesse ano. Então, do dia seis ao dia treze de abril, eu vou estar viajando, eu, o João e uma super turma que já está inscrita para essa viagem fantástica, divisora de águas na carreira do aquarelista, do artista. Não precisa ser só aquarelista, não. Qualquer amante da pintura Planner é bem-vindo, é convidado para essa viagem. Onde a gente passa oito dias aí pintando. Todos os dias é aula. Acompanhamento meu, do João, a gente pinta, faz demonstração, dá uma aula técnica, uma aula, geralmente é uma aula de manhã ele, uma aula de manhã à tarde eu, a gente vai se revezando por período. E a gente faz o acompanhamento da turma, acompanha passo a passo de cada um, como que cada um está pintando, tirando dúvidas, fazendo observação dos trabalhos. Depois, no final, a gente faz aquela super exposição ali, informal no local, consegue ver o trabalho de todo mundo. É uma viagem sem igual. A gente vai falar mais sobre ela hoje aqui. E é isso. Do dia 6 ao dia 13 de abril. Temos só mais duas vagas, gente. Isso aqui também é importante. Quem está aí em cima do muro, querendo ou não querendo, vai, porque só faltam mais duas vagas. A gente já está com a turma praticamente completa. Está confirmado. A viagem está confirmada diante das notícias que a gente está vendo, dos fatos que a gente está acompanhando em relação à pandemia. A gente, estamos seguros em fazer essa viagem em grupo, uma vez que é uma atividade ao ar livre, uma vez que tomando os devidos cuidados, todo mundo fica tranquilamente safo. Então, é isso que a gente tem para vocês. Hoje, eu quero chamar o João Cabral. Deixa eu colocar aqui o João. João, cadê você? Deixa eu aqui colocar o áudio. João, como estamos? Me ouve? Estou a ouvir. Estão a ouvir? Tudo certo, João? Como é que está? Sim, você está aqui. Está na tua imagem aí, já com o teu trabalho. Já vai começar a pintar, não? Coloca tudo. Não, 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 não. Deixa eu mudar para aqui. É aqui agora. Carinho desgranhado, que confusão. Isso é frio? É o frio da... Não, foi tudo a correr até montar aqui o Staminé, vindo do trabalho a correr e pronto. Mas já agora é para acalmar. Que honra ver aí nesse painel o Pedro Orozco. Até já estou cheio de medo com essa pressão de ver aí um craque olhar para mim. Grande abraço para o Pedro também. Cadê o Pedro? Está aí. Ah, já ouvi. Salve, Pedro. Como vai? Pedro, deixa eu abrir teu áudio aqui. Vai visitar a gente lá no Alentejo, não? Cadê o Pedro? Pedro, abre aí teu áudio. Teu áudio está desligado. Está desligado, está desligado o áudio do Pedro, João. Vamos adiante, João. Teu áudio está desligado, Pedro. Queria tentar abrir o áudio dele aqui para ver. E aí, João, que me conta, como estamos? Estamos fantásticos. Está tudo a apontar para uma semana de pintura finalmente em plein air. Tudo está cada vez mais leve, embora nós estejamos ainda com muitos casos. A verdade é que isto está a tornar-se mais ou menos banal. E, portanto, desta que vamos... Vai acontecer, finalmente. Que bom. Bem-vindo mais uma vez na Demo Livre, nesse encontro que você já tem carteirinha de sócio aqui. Nesse encontro da Demo Livre. Estamos estreando aqui em 2022 com você pintando, João, que é sempre uma maravilha te ver pintar, essas cenas de Portugal. Bem-vindo. Valeu. Muito obrigado. Para mim é uma honra. Com esse painel todo, é uma honra e uma responsabilidade. Cada vez que publicamente se pinta qualquer coisa, as mãos parecem que não, mas tremem todas. Já estão a tremer. É pelo nervosismo querer começar a pintar, mas é também pela pressão dessa quantidade de craques que estão aí desse lado a ver. A honra é nossa. A gente fica vendo aí você pintar e babando. Hoje escolhi uma ermida, uma capelinha, que é de um sítio onde eu passo férias no sul do país, em Itavira. É uma ermida de Nossa Senhora da Saúde. É uma obra de arte pequenina, mas eu vou mudar-lhe um bocadinho. Não vou desonrar a arquitetura, mas vou tentar fazer uma abordagem diferente, porque nós estamos aqui em Portugal sem chuva nenhuma e estamos todos cheios de saudades de chuva. Portanto, eu vou imaginar que esta capelinha hoje foi pintada num dia de chuva e vou fazer um chão molhado e reflexo. Vamos fazer chão molhado e reflexo de chuva para ver se chamamos a chuva que tanto é precisa neste país. Que beleza, João. Eu não quero nem pintar. Eu acho que não vou pintar, eu só quero te ver fazendo. Você já me mandou a referência aqui. A capelinha linda. É no sul do Algarve? Aonde que é, João? Não entendi. É no Algarve, em Itavira. Ah, em Itavira, tá. Uma ermida da Nossa Senhora da Saúde de Itavira. Que linda a capela. Vou mandar para a turma ali no grupo. De novo, gente, quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp para receber as referências, para poder receber link do Zoom, para poder receber outros materiais que o mestre eu mando ali, materiais relativos aos nossos encontros, a Demo Livre. Lembrando que esse grupo não é um grupo que as mensagens são abertas, tá? Então, ali, não é um grupo que vai ter troca de mensagem entre os participantes. É um grupo que o único propósito é o envio dos links do WhatsApp, dos links do Zoom, aliás, e esse tipo de material. As fotos, referências que os artistas pintam aqui durante a Demo. Depois, o resultado final também eu mando ali pelo grupo do WhatsApp. Então, pode ficar tranquilo que eu não gosto de grupo com muita movimentação, porque esses grupos, eles são silenciosos, então não tem problema. Quem quiser entrar, entra no link do Zoom, do YouTube, do vídeo do YouTube. Tem um link, tem um link que você pode já entrar direto nesse grupo do WhatsApp. Então, é isso, gente. Vamos lá, deixa eu mandar essa capelinha aqui para vocês e o João vai começar a pintar. Tá bom, João. Muito bom. É contigo. É com você. Eu posso passar? Pode. Vamos embora. A gente vai batendo papo aqui. Então vá. Eu fico um bocadinho longe do... Fico um bocadinho longe do computador e se calhar a voz ouve-se ao longe e... Eita, pronto. Tá. Vou deixar só a sua imagem aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa antes, João. Vamos lá para algumas coisas técnicas. Temos bastante tempo, não precisamos fazer corrido. Eu vou mandar para a turma já já. Você, João, fez essa capela? Eu já vi que você anotou aí. Conta um pouquinho para mim que material que você está usando. Você gosta de fazer uma anotação primeiro à caneta? Isso é muito interessante. Muita gente gosta disso. E muita gente me pergunta isso. Ari, que tipo de caneta que o João usa? Ari, qual a caneta do João? Eu não sei nada disso, João. Está aí você para poder me falar melhor do que eu para poder falar qual a caneta, por que você usa a caneta, como é esse teu sistema de fazer anotação com a caneta. A caneta é mais por preguiça. Não é nenhum fetiche que eu tenho. A caneta é a caneta mais barata do mercado. Custa menos de um euro, é esta aqui. Isto até é... Tem aqui um nome qualquer que é... Não sei o que é francês, é importado de França, mas é uma caneta Bic normal. Mas é por preguiça, porque não tenho que estar sempre a parar o lápis e a sujar o papel. E a caneta está sempre pronta e faz um traço com muita precisão. e a verdade é que depois da aguarela pintada quase que desaparece o desenho todo, tirando alguns papéis, por exemplo, no satinado, nota-se mais depois o esboço feito a caneta, mas na maior parte dos papéis, grão fino e grão grosso, ela desaparece e, portanto, nem sequer é muito importante. Mas eu não me importo de que fique o esboço por baixo, de que seja um esboço espontâneo, mostra que não é... não é... não é batota. Não sei como é que se diz em brasileiro, não é... não se faz aldrabiço, é a mão a fazer o desenho e pronto, e é espontâneo que é o que interessa. Mas é mais por preguiça, a caneta em si não é... o lápis é a solução ideal, continua a ser, sempre será e eu faço o desenho mais por preguiça, às vezes faço com lápis também, mas é mais por preguiça que outra coisa. Então, vou... estou aqui sentado numa coisa, mas vou... vamos chegar aqui e começar. Tá. Maravilha. Boa, João. Esse Algarve, para eu lembrar, o Algarve, ele está... ele está em qual região exatamente de Portugal? É toda a faixa sul de Portugal. É a região do Algarve? Sim. É a faixa sul de Portugal. Um dia devemos fazer também essa zona, nós estamos a fazer fatias horizontais do país, não é? agora vamos para o Alentejo, que é a zona acima, praticamente, do Algarve. Vamos para o Alentejo. Mas um dia devemos fazer também essa zona, o que é que é uma zona de praias, temos que fugir mais ao verão, porque senão é uma confusão, mas tem vilas e piscatórias e zonas com barcos também lindas e temas fantásticos para pintar. Um dia, um dia planeamos também essa zona, que é uma zona que vale a pena pintar. Um dia. Qual a diferença do Algarve com a zona do Alentejo, essa que a gente está indo agora? O Alentejo é interior, é uma zona mais de planícies, tem alguns altos e baixos, mas é uma zona de planícies, é uma zona de searas grandes, propriedades grandes com charneca, com gado, etc. É muito uma zona agrícola, mas sobretudo pecuária e o Algarve já é uma zona de praias, toda a faixa das praias boas é nessa zona e portanto são paisagens completamente diferentes. No Algarve pouca ou alguma agricultura se faz, mas não muita, mas a zona de cima do Alentejo sim e depois mais acima que é a zona que nós fizemos da primeira vez o Ribatejo que é a zona de eleição em termos agrícolas e portanto estamos a fazer essas fatias, um dia vamos mais para cima também, talvez veremos, mais para Coimera e mais para a zona do Porto e por aí fora. Mas agora eu escolhi esta ermida primeiro porque é uma coisa típica portuguesa, esta viagem que nós vamos fazer, eu não tive tempo de procurar aqui ermidas, mas há com certeza ermidas deste género na zona do Alentejo onde nós vamos, mas esta foi a primeira que me apareceu lá à frente, é uma zona que eu conheço bem porque eu passo lá férias há anos, a fio, vou para aquela zona, é uma zona fantástica com barcos e eu passo o verão a gastar papel e a estragar papel a aprender a pintar e portanto é uma zona que me fascina. Que beleza de lugar que deve ser esse aí, João. É, sim senhora. Que beleza de lugar que deve ser esse aí. Vamos. Estou aqui com a mão a tremer. Bora, vamos lá então. Temos que avançar. Vamos. Vou mandar para o grupo, gente. Ah, que é plinia, sim. É, vou mandar para a turma no grupo. Pessoal aqui já está apavorado pedindo referência, referência. Ah, já estou ouvindo referência. Estou com pressa hoje, hoje estão com pressa, hein, gente. O pessoal já está aqui. Cadê a referência? Cadê a referência? Calma, muita calma nesse momento. Aquarela a gente tem que pintar tranquilo, respirando. Vocês estão com muita afobação. Vai devagar. Já prepararam o material? Como é que está a iluminação aí no ambiente de vocês? Vocês já fizeram exercício respiratório? Quem tem aula comigo sabe. Pintar aquarela com pressa não pode. Pintar aquarela ansioso tem que fazer exercício de respiração para cessar a ansiedade antes de tudo. Então, muita calma nesse momento, gente, sem muita pressa. Vamos lá, tranquilo, respira. E é isso aí. Aquarela ensina a gente. Ensina a ter paciência. Que beleza. Está aí, Capelinha indo para a turma. Façam anotação ou com lápis ou com caneta como o João Cabral. É uma bela oportunidade para testar com caneta de repente? Por que não? Vou fazer esse teste também. Vou ver se não me esqueço de oferecer uma caneta a todos os participantes que vieram em Portugal. Vou oferecer uma caneta a cada um. Pelo menos não há desculpa. Boa. Mas tem que ser a mesma tua, João. Não pode ser outra diferente. Tem que ser a mesma. A mesma. Tem que ser a mesma. Muito bom. Legal. E você tem alguma preferência de se é azul, se é preta, se é veneno? Preta, preta. Se é veneno, alguma coisa não? Preta, preta. Mas é porque me habituei. Preta, preta. Cada vez que já estão acabados. Cada vez que entro num café compro as que as lá têm. O que é que tem dessas canetas? Tenho 50. Compro 50. Depois algumas estão paradas muito tempo e deixam de funcionar. Mas as outras funcionam. Acho que deixam funcionar. É só dar uma raspada na ponta. assim que ela desentara, ela fica travada, né? Aquelas rollerball que você usa, deve ser. Sim, as que eu vi já você usando. É rollerball. É passar num papel, esquentar. Esquentar no fogo. Muito bem. Tá bom. João, mandei pra turma já. Pessoal entrando aqui. Beleza. Tá lá no grupo. É contigo. Vamos? Vamos. Lembrando, gente, que eu e o João estaremos do dia 6 ao dia 13 de abril com uma super turma, uma turma super bacana pintando em Portugal todo dia, pintando plené, são aulas diárias. Vai estar pintando de manhã, de tarde, com demonstração, acompanhamento no trabalho. Então, quem quer aprender de verdade, não adianta. Tem que fazer aula com o professor acompanhando, fazendo anotação, deixando o professor mexer no trabalho. isso é muito importante. Lembrando que o processo de aprendizado a gente mais faz exercício. Então, com o professor acompanhando é imprescindível, né? O desenvolvimento com o professor acompanhando. A gente vai passar oito... É o tipo de viagem que vira um marco na vida do aquarelista, do estudante. É um marco na nossa vida também. Cada viagem dessa é especial pra nós. E só tem mais dois lugares. Então, só tem mais duas vagas pra gente ir lá passar abril, metade de abril, praticamente dez, oito dias, dez dias mais a ida e a volta pintando juntos. Todos estão convidados, tem mais duas vagas. Quem tiver interesse, gente, entra em contato comigo ou pelo João, depois eu passo o endereço aqui. João, bora? Qual que é o teu plano de ataque aí nessa pintura? Eu vou começar, vou começar pelo céu. Então, vou vir assim, então eu vou falar mais alto, porque eu tô longe do computador. Não, tá bom. Pra mim tá bom. Vou começar pelo céu, com uma mistura clássica. Quero que o céu seja mais escuro do que o normal, porque eu quero tirar a partir dos brancos da capelinha. Vou fazer uma luz e uma sombra diferente do que está na imagem. A própria capelinha tem um desenho ligeiramente diferente do pormenores. Não me interessa muito, interessa-me apanhar a ideia geral. e eu vou fazer uma mistura para o céu clássica do azul ultramarino do Terra Siena. Já estou aqui a preparar de lado, vou avançar e não sei se me estão a ver ou não. Assim? Sim. Pronto. E tento trabalhar rápido, deixar os brancos. Não posso, tem que ser rápido para não deixar haver pausas e secagens. No fundo, eu tenho um papel com uma certa inclinação. Quero que ele venha, que a água venha descendo. No fundo, eu só estou a tentar que ela vá descendo até cá abaixo, à linha da implantação da casa. aqui deste lado a mesma coisa. Aqui deste lado a mesma coisa. Muito bom, João. Qual a cor você usou no céu mesmo? Terra Siena e azul ultramarino. Tá. Eu vou trazer toda a tinta até ao nível ao chão da casa, porque a minha intenção depois é trabalhar o chão noutra etapa diferente. Depois de pintado, a única coisa que faço é retirar estes bocados de água e tinta que estão aqui a mais. Posso preencher também estas duas etapas, as duas as duas pontos e agora tirar a água. Às vezes tira a água, a maior parte das vezes tira a água só com um pincel. outras vezes utilizo o papel que eu tanto gosto para retirar o excesso de água. Pronto. Esta etapa é uma grava rápida de pintar as várias etapas. As pausas entre elas é que podem ser mais ou menos rápidas. agora utilizo só o Terra Siena. Vou utilizar só o Terra Siena. Este eu na minha paleta tenho dois Terra Sienas diferentes. Um que é o clássico com que eu usei no céu e um Terra Siena que é mais luminoso, que é mais brilhante, que é este que eu vou usar, que é um Terra Siena da Mijelo. Eu gosto muito que é este aqui. Então, outra vez, rápido. Então, eu queria só fazer um lembrante para a turma aqui. Vejam que muita gente às vezes cai em algumas discussões que a gente percebe sobre determinada cor. Não porque o Terra Siena é bom, o Terra Siena é ruim, porque eu gosto, porque eu não gosto, porque o papel é esse, porque o papel é aquele, papel bom, papel ruim. Aqui eu quero fazer uma ressalva do que o João acabou de falar. Ele usa dois tipos de Terra Siena. Não é que existem dois tipos de Terra Siena. Terra Siena é um só, uma cor só. Mas, com a experiência, a gente vai vendo que de marca para marca tem uma certa variação. Então, isso traz a experimentação de material, a importância de experimentar material, a importância de você experimentar diferentes papéis, experimentar diferentes coisas. Já sei, já sei. Oi? Oi. Porque tem diferença. Eu tinha que responder a uma filha minha que estava aqui em frição porque eu não atendia. Ah, Não, pode atender se quiser, João. Já tá, já tá, já tá. Tem formalidades. Então, eu estou lembrando, a turma, eu estou fazendo uma ressalva sobre isso, João, sobre os diferentes tipos de Terra de Siena que você falou aí. A Terra de Siena por Terra de Siena é uma cor, né? Terra de Siena é Terra de Siena. Mas, de marca pra marca, vai ter uma variação, de marca pra marca, ela vai ser um pouco mais transparente, vai ser um pouco mais quente, um pouco mais fria, vai depender da composição que a marca usa. O mesmo acontece com papel. Então, quando a gente fala em papel ou algodão, né? Papel ou algodão, a gente acha que papel ou algodão sempre vai responder da mesma forma. Não vai, gente. Papel ou algodão subentende-se que a matéria-prima é algodão, mas em nenhum lugar fala que o papel ou algodão ele vai ter a mesma resposta toda a marca e toda a linha de papel ou algodão, né? Então, a gente sabe que vai depender da marca, vai depender do acabamento, vai depender do conteúdo desse papel, da matéria-prima desse papel, de como que ele é prensado, de como que ele é feito, a procedência da fibra e outras coisas que vêm junto com aquela pasta, que vira uma pasta, que vira, depois se transforma no papel propriamente dito, essa fibra, qual que é a composição que tem na água, qual a composição que vem com outros elementos junto com a água, muda muito de material para material. Então, o João aqui mencionou o tipo de terra de siena que ele usa para uma coisa e um terra de siena com outra característica usa para outra coisa. Então, quando a gente tem um caminho experiente na técnica, a gente sabe que não existe um material que ele é ruim, o material vai ter uma resposta diferente e a gente vai poder usar essas respostas diferentes para determinado tipo de linguagem que a gente quer no nosso trabalho, como a gente quer interpretar determinada cena, como que a gente quer interpretar determinada referência. A gente usa, sim, os diferentes materiais para conduzir daquela forma que a gente quer interpretar. Esse teu terra de siena, João, você falou que usou, ele é um pouco mais quente esse terra de siena para a cobertura da igreja? Sim, é mais aberto, é mais luminoso. O outro, os outros, há vários terras sienas, mas os clássicos são ligeiramente mais escuros, mais acastanhados. Este terra siena da Mission é particularmente luminoso e eu passei a gostar muito dele para algumas coisas, eu chego a fazer verdes só com ele e de resto eu posso tentar fazer aqui um verde com ele usando um fetalo blue e este terra siena. Consigo fazer um verde que se eu usar o fetalo blue com o terra siena clássico, ele não funciona da mesma maneira. Eu agora posso fazer isso, eu agora vou fazer uns verdes do lado direito e esquerdo da capela e vou tentar fazê-lo com este terra siena luminoso, mas ele só funciona bem, só fica esverdeado com esse fetalo blue se eu usar este terra siena. Os outros ficam mais pobres, mais escuros. Portanto, eu habituei-me a funcionar com ele, mas cada um encontra a sua paleta, as suas cores, a sua forma mais rápida de atingir aquilo que quer, não é? Isso é uma coisa muito pessoal, quer dizer, a paleta, a tua paleta, eu não sei trabalhar com ela, a paleta do Pedro Orozco, eu não sei trabalhar com ela, porque eu não estou habituado a ele e não estou habituado àquele esquema, não é? Cada um de nós tem que encontrar a sua paleta e saber com a sua paleta como tirar partido dela e conseguir aquilo que nós temos na cabeça, no fundo. portanto, tudo é válido, nós temos é que ter uma aprendizagem, primeiro das várias cores e depois a pouco e pouco perceber que conseguimos atingir determinado fim com aquele tipo de pigmentos e então agarramos às coisas que nós sabemos como é que elas vão funcionar, não é? Cada vez mais. E depois fazemos pequenas variações, nós não podemos estagnar, temos que estar sempre receptivos a outros pigmentos que aparecem no mercado, outras formas de conseguir as coisas, mas a verdade é que a base, a nossa base, a nossa paleta depois, a pouco e pouco, vai sendo sempre a mesma, com pequenas variações para a direita ou para a esquerda, mas a nossa paleta, a nossa segurança, a forma como nós nos primimos, são as cores que nós a pouco e pouco fomos conhecendo, conseguimos fazer as coisas com ela e é também ela que nos diz, olha, aquela agora ela só pode ser de fulano tal, porque no fundo ela tem a ver com a mão, com o traço e com a paleta de cada um. Isso é a identidade de cada um que temos que ir procurando, etc. Portanto, no fundo foi isso que eu vou tentar. Vou tentar agora fazer então a tal mistura com o Fetalo e com o... Eu não sei usar Fetalo, por exemplo, e admiro o artista que usa, que sabe usar e que fica uma boa força. Não sei se assim é visível, se se vê alguma coisa assim, vou sujar a agorela, mas pronto, mas não sei se é visível. Este é o Fetalo Blue, eu vou tentar limpar aqui primeiro, é uma coisa muito... Vou tentar limpar aqui primeiro, então, então. Deixe-me só mostrar a diferença das duas coisas. Este, não sei se estão a ver. Sim. Este é o Terra Siena normal. Está. Está um bocadinho sujo, mas é o normal. Este é o Terra Siena da Misha. É mais luminoso, mais aberto. E esta é o tal Fetalo Blue. Quando eu misturo este Fetalo Blue com este, Terra Siena da Misha, ele esverdeia de tal maneira que me permite fazer um bocadinho mais de um, um bocadinho mais de outro, e chegar ao tom que eu pretendo, no fundo. Não é? Eu não uso o Fetalo Blue, eu uso o Fetalo Green. Sim. Então, agora, eu venho deste lado, vou pôr aqui uma vegetação deste lado da capela, ela não está na imagem, mas a imagem serve, só nos serve de ponto, para mim, só me serve de ponto de referência, não quero nunca ficar presa à imagem, eu quero que ela depois me permita sonhar à volta disso, contar a história que eu quero contar nesse momento, da forma como eu a vejo naquele dia, e vou fazer também deste lado, também vou parar na linha do horizonte, do horizonte, da base da capela, aqui tem um, posso contornar aqui só para lhe dar alguma graça, muito bom, isso é poético e inspirador, você falar que você vai pegar essa capela, referência, você quer sonhar com ela, você quer contar sua história com ela, que libertador que é isso, você pegar uma cena e falar eu quero sonhar com ela, e ter a aquarela e a pintura para você sonhar com a referência através da pintura da aquarela, eu acho que esse pode ser um grande objetivo para todo aquarelista, buscar, olhar uma referência e eu quero sonhar com essa referência, quero contar minha própria história com essa referência, isso dá uma sensação de liberdade tremenda, João. É verdade, agora é a fase em que eu vou pensar na sombra, eu vou imaginar que esta capela está iluminada de trás, ligeiramente de lado, de trás para a frente, há zonas laterais da capela que estão iluminadas e há zonas frontais que estarão em sombra, vou imaginar a luz assim e vou deixar a zona iluminada branca e então o que tenho que fazer é preencher também uso outra vez o azul ultramarino o terra siena e vou juntar um bocadinho de carmin nessa mistura carmin elizarim crimson ou carmin elizarim e vou pintar todas as zonas de sombra que serão estas imaginando que a luz vem dali e eita beleza vou fazer uma imaginar que a sombra viria daqui a mesma coisa daqui esta está em sombra esta também pode estar com uma parte de sombra e esta está toda em sombra muita 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 sujidade muita burradela venha outra vez com a tinta até cá abaixo porque o objetivo é que o chão depois tenha outro tratamento e agora temos que pensar da mesma maneira em relação à luz este lado estaria também em sombra tal como o interior do cojo este lado estará em sombra este lado estará em sombra já sujei um bocadinho do bilhado este lado estará em sombra não este lado não está em sombra este lado é o beirado é que fará sombra nesta zona iluminada e aqui a mesma coisa embora esteja iluminado o beirado fará alguma sombra sobre ele da mesma maneira aqui embora esteja iluminado faz alguma sombra e aqui provavelmente também fará alguma sombra do beirado esta zona uma parte também estará tem que poisar o dedo agora em sombra e esta parte uma parte estará também em sombra e da mesma maneira aqui estará uma parte iluminada e outra parte em sombra eu aqui em regra sujo depois lavo o pincel levo água e molho a zona para que a linha entre luz e sombra não seja muito acentuada e provavelmente esta sombra vai se projetar sobre este telhado também temos que pensar sempre em termos de luz e sombra o que também é uma questão de treino ao longo da vida vamos olhando para as coisas e aprendendo a ver de onde ela vem e não vem pronto em termos gerais seria luz e sombra seria isto eu ainda não fiz pormenores das telhas mas isso é uma coisa que a qualquer altura se pode fazer a parte de cima praticamente tirando pormenores este era o objetivo que nós queríamos para conseguir chegar à segunda metade o que eu quero fazer como disse é imaginar um dia de chuva e então vou tentar que o chão seja todo seja todo úmido transparente e faço o reflexo desta ermida no chão e esta etapa é uma etapa muito rápida também mas eu esta etapa eu trabalhei sempre com o úmido sobre o seco a pouco e pouco para controlar melhor mas agora esta etapa é completamente oposto eu vou molhar toda esta etapa e assim o que vou fazer é puxar deixando as zonas de luz e sombra em alguns sítios puxando tudo para baixo é muito rápida e provavelmente se eu já perdi os tons que utilizei em cima eu tenho novamente que às vezes que voltar a pintar para que a tinta seja uniforme mas pronto vamos tentar fazer fazer uma coisa rápida eu vou molhar aqui o chão eu não disse que papel era este este papel é um grão um papel grão fino da Cezanne da Ani Mil da Cezanne mas este tipo de trabalho feito em satinado é muito mais luminoso porque leva tanta água que depois fica mais luminoso mas eu optei por esta opção molhei todo o chão e neste momento o que tenho que fazer é puxar ainda ainda se vê aqui a tinta não é? puxar toda a tinta que eu usei nos verdes para baixo sem medo aqui é a fase em que eu gosto de pôr sempre o borrifador na mão porque ele se a tinta não escorrer o suficiente ou se eu não tiver inclinação suficiente eu tenho que voltar a pintar para cima e voltar a escorrê-lo e borrifar se for preciso a mesma coisa se passa aqui sem medo a seguir venha às zonas de sombra o sem medo eu insisto muitas vezes porque realmente agora ela tem que se perder medo de que as coisas corram mal elas a maior parte das vezes correm mal não há não há não há milagres todos os craques fazem erros para aprender tudo isto faz parte e se não cometemos erros não aprendemos eu volto a pintar em cima volto a pintar em baixo volto a sujar volto a pintar às vezes com um tom que depois não consigo igual mas desde que faça diluído não é tão grave assim e isto é uma altura em que se pinta ou se devia pintar em silêncio mas em demonstrações não pode ser não, mas pode ficar em silêncio não tem problema não, não, não mas é um momento tão tão rápido e tão solene que nós às vezes temos que estar em silêncio eu aqui quero ir buscar novamente os brancos que perdi e às vezes tenho que ir com com o papel aqui há brancos também que eu perdi mas queria para os é um rolo de papel higiênico é um rolo de papel higiênico um rolo de papel higiênico é um rolo de papel higiênico é mais um coitadinho que vai que se vai perder sem o fim com o que ele foi fabricado mas pronto genial pronto e às vezes nesta fase final há pormenores ainda está o úmido há pormenores que nós ganhamos em fazê-los nesta fase final por exemplo eu sei que se fizer aqui uma janela eu ganho em pôr colocar a janela logo na altura do do até bem que é uma fase pormenores mas ele às vezes ganha em fazer logo e porque assim enquanto está úmida ela vai se espalhar e vai e vai aqui há uma janela alguns não sei lá eu posso eu quero aqui me puxar aqui há um cimo algures que eu posso sinalizar só uma mancha mais escura não vou fazer grandes pormenores aqui provavelmente eu agora já não estou a ver imagens já estou a imaginar como seria eu acho que aqui algures há uma cruz e eu desenhei aqui para cá esse tipo de pormenores aparece depois nos flexos finais e esse tipo de coisas que não que esses acrescentos no fundo é que fazem enriquecer a agarela eu se estivesse com calma e se estivesse a querer acabar a agarela provavelmente iria desenhar ou simular o efeito das da telha por exemplo aqui é uma obra de arte este telhado feito em feito em em curvatura não é? usando a telha e fazendo em curvatura mas nós não podemos exagerar muito no pormenor mas eu não quero deixar de mostrar como é que eu faria no fundo eu dou a orientação da telha e depois só molho às vezes às vezes até faço com esta inclinação assim deito o pincel e faço a telha sem grande o pincel trabalha de várias maneiras ele não trabalha só ele não trabalha só com a ponta ele pode trabalhar assim por exemplo posso fazer o efeito da telha assim assim o que nos interessa é saber usar os instrumentos até conseguir apanhar o que nós queríamos e depois provavelmente teremos que disfarçar porque não são riscos tão tão diretos e pronto e pronto é uma aguarela de pouco tempo sem grande trabalho com muita água mas no fundo o objetivo é é brincar no fundo com a água com o pigmento e conseguir e conseguir contar uma história de uma capelinha em dia de chuva no fundo super exercício pronto menos é mais simples uma aquarela que em meia hora é possível fazer João essa aí é a típica abordagem que eu percebo e que só vai existir principalmente no aquarelista plené você é um pintor plené o que que dá pra você o plené na tua pintura você pode dizer pra gente pra mim essa resposta rápida e objetiva ela é uma das coisas sim e pra você o que que o plené te dá pro trabalho a pintura já de si é tentar simplificar simplificar as coisas em plené nós temos que fazer isso muito mais acelerado com condições adversas vento, chuva, frio, etc e o objetivo é simplificar o mais possível pra conseguir mostrar a nossa ideia a nossa interpretação daquilo que estamos a ver mas é simplificar 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 e o plené é isso no fundo muitas vezes é um apontamento de rua que depois se calhar em estúdio pode ser melhorado ou não há muitos pintores de rua que depois levam a guarela pra casa e em casa continuam o trabalho por menores e tal e vão enriquecendo a guarela etc outras vezes é só um estudo rápido porque o tempo não dá pra fazer mais mas é apanhar aquele momento aquela aquela luz aquele ambiente aquele movimento no fundo é captar o essencial que só em plené se apanha e depois pode-se fazer a mesma interpretação em estúdio completar a guarela em estúdio etc mas literalmente plené acho eu no meu ponto de vista é tentar simplificar o mais possível conseguir o mesmo efeito simplificando o mais possível nós não podemos estar na rua com pormenor atrás de pormenor atrás de pormenor passamos um dia quando chegamos ao fim é um desespero e muitas vezes perdeu-se perdeu-se a ginástica perdeu-se o movimento a luz mudou a luz muda tão depressa pode estar a chover de manhã e fazer um sol lindo e vice-versa nós não podemos estar horas a tentar apanhar o momento aquilo tem que ser rápido naquele momento e o Pedro Orojo está aí melhor do que ninguém sabe captar esses momentos em menos de nada a 200 à hora eu não sei bem como com paus seja lá o que for é impressionante como é que há agorilistas como eu e uns tantos que simplificam de tal maneira e captam em segundos aquilo que lá está o objetivo é realmente este é o supra-sumo de um agorilista de plein air chegar a este patamar como o Pedro Orojo de apanhar e captar esses momentos em segundos é fantástico fantástico pode ser que ele nos faça uma visita uma visita no Alentejo eu já percebi que ele está bem perto que ele vai fazer um workshop nessa altura eu acho que ele até perguntou cá está está aqui Pedro boa tarde boa tarde para todos Pedro é verdade isso Pedro é verdade isso quanto tempo quanto tempo quanto tempo já está em verão em Brasil verão é verão março a mesma época que era para você estar vindo aqui em 2019 quando tudo se fechou por causa da pandemia eu me lembro que faltavam três dias para o João para o Pedro Orozco estar aqui no Brasil e ele me ligou falando Ari eu não consigo pegar o trem da minha cidade para Madrid não consigo falei se vira pega uma mula pega um burrinho vem dá um jeito vem a pé e aí a gente falando brincando mas realmente era o início da pandemia lá em 2019 Pedro Orozco sitiado na cidade dele não conseguiu sair e a gente tem que retomar esse workshop aqui ainda em Florianópolis Pedro já já habrá outras oportunidades já habrá mais tempo isso a pandemia passa mas o de Portugal é interessante quando é o dia que vais estar em Alentejo 6 a 13 de Abril de 6 a 13 de Abril eu vi um workshop no sul de Espanha nessa altura em Abril não foi? 8 ou 9 sim no Brique sim ah então então você vai terminar esse workshop e vai visitar a gente lá no Alentejo ei ei passa um dia é possível Pedro é nosso convidado para passar um dia pintando com a gente lá eu João e a turma que já está inscrita seria um grande prazer para mim vai ser um prazer vai lá sim um prazer para mim vale cojo o guante de la invitação ok 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 bueno me alegro muito de 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 que ha hecho João é uma é é é é é é é não 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 é é é assim é é simples é a simples a limpeza não 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 falta que se colocasse que as 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 não 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 estava tudo dito com com o primeiro então é isso, o Plêner tem que ser espontâneo, a espontaneidade é fundamental, é por o que diz João, se não há espontaneidade, não há Plêner, então é assim, é o que ele é isso, não há mais, não há truco, 30 minutos, 30 minutos, não há mais, é fazer assim, de fácil, fazer o complicado, fazer o fácil, se trata disso, fazer o complicado, fazer o fácil, e já está, felicidade, 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 assim que, bom, e cojo o guante para ir ao Entejo, depois do meu workshop em Ubrique, porque tenho uma exposição ali também, o Mueso inteiro de Abril, e, bom, me encantaria, me encantaria, se posso ir, muito lindo, muito lindo o que diz João, estava aqui uma mensagem, perguntar se eu podia pôr outra vez agora, e enquanto estávamos a conversar, eu tropeço, falei, boa, é isso, manda-me o programa, Ari, mando, te mando, mando sim, manda o programa, valeu, mando todos os dias, estaremos lá, Pedro, de 6 a 13, passe um dia conosco, vai ser um prazer, sim, para mim, seria um prazer para mim, para nós, para nós, para todos, para todos, para todos nós, e estarei encantado de ver a gente de, 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 de Brasil, hein, estarei encantado, hola, hola a todos. Sim, já temos uma bela turma de inscritos, tem mais duas vagas, volto a repetir, gente, quem está ainda na dúvida, vamos, o caminho está aberto para a gente viajar esse ano, tranquilamente, e vamos lá ver se encontrar todo mundo, pintar durante oito dias, ininterruptos. Oito dias, que bem, muito bom, muito bem, um abraço grande para todos. Um abraço enorme, volto a falar contigo, quero ver você de novo pintando aqui na Demo Livre esse ano, vocês que são de carteirinha, você, João, Júlio Jorge, os portugueses e espanhóis de carteirinha aqui para pintar, vamos fazer um, separa uma boa referência para a gente trabalhar aqui mais para frente. Ok, ok. Abraço, meu amigo. Um abraço, Landa. Luca, tudo bem? Aline, tudo? Então, Luca crescendo, já falando de tudo, agora nesse momento está ali, pelado, tomando banho de piscininha, piscina de plástico, o dia inteiro, com a mangueira, andando de um lado para o outro, peladão ali no terreno. Beijo para eles. Mando, mando. Eles vão estar juntos também na viagem, para poder ver eles. Ok. Um abraço para a família toda, para o teu filho músico, neto, todo mundo. Pedro. Abraço a todos. Um abraço. Deixa eu tirar o Pedro aqui, então. E é isso, João. Fantástico. A ideia do Plené é justamente essa, você simplificar, você descomplicar as coisas, se sentir livre, contar a sua própria história, como você disse. E essa é a principal ideia. Você chega a fazer algum exercício com tempo cronometrado? Você pensa, porque às vezes eu me policio no relógio o tempo que eu uso para fazer uma aquarela. Então, em 40 minutos também, no máximo, uma hora ali, Plené. Às vezes tem a dificuldade de secar, então a gente tem que esperar um pouco mais para secar. E eu trabalho assim também, no máximo 40 minutos, uma hora. João, deixa eu ver aqui, falar um oi para a turma. Tem bastante gente aqui na Demo Livre, dando as boas-vindas. Boas-vindas para 2022. A turma toda ali, José Manuel lá de Portugal também, a Dúcia também, o José Manuel, tudo certo. José Manuel, também quero te ver aí em Portugal, hein? Passar a programação para eles para poder visitar a gente, João, nesses dias. Maria Lúcia, Ana Bento, Eliana Lima, pessoal, Zuma Borges, um beijão para vocês todos. Saludos desde Venezuela, Helena Gonçalves. Gente, um beijo para vocês todos. A Jaque, que esteve em Portugal também com a gente da última vez. Olen. Muito bom. Deixa eu dar uma olhada na turma aqui do YouTube. Cássia, Priscila, Luana, Lúcia, Ana Cláudia. Gente, um beijo para vocês também. Obrigado, Priscila. A Dúcia também, estou ouvindo. A Dúcia já deve estar na quarta agora, né? A Dúcia está ali, né? Já deve ficar... É, vamos com muita calma. Está ali, o papel em branco. Tá bom. Muito bem, gente. Muito bom. Cadê, João? Deixa eu ver você aí, tá? Depois você manda a foto, João, dessa aquarela. Eu mando para a turma do... Eu mando para a turma do WhatsApp. Lembrando, gente, que quem quiser fazer... Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, onde eu mando as referências, onde eu mando as obras finais depois. É o canal oficial da Demo Livre, tá? É o WhatsApp. A gente usa, assim, o WhatsApp como canal oficial para mandar o link do Zoom, mandar o link do YouTube. Eu mando a referência antes de começar a pintar. Depois que terminou o trabalho, eu mando também a foto. Então, vocês não precisam ficar... Ari, manda referência, Ari, manda o trabalho de o Zoom fazer, porque eu sei que tem que mandar. Eu mando no seu tempo. É bom para a gente ter paciência, fazer as coisas devagar, sem pressa, sem correria. Então, mando referência. Eu mando a obra final depois. É o grupo onde eu mando os links dos encontros. Tanto o link do Zoom como o link do YouTube. Quem quiser entrar nesse grupo do WhatsApp, tem a descrição... Tem o link na descrição desse vídeo aqui, que eu mandei para o grupo, que está lá no YouTube também. Tem o link, é só clicar no link, vocês já entram direto no grupo do WhatsApp, tá? É um grupo do WhatsApp que não tem troca. Então, não é aquele grupo que todo mundo manda mensagem, bom dia, feliz aniversário, feliz Natal. Não é esse grupo. Acho que é bem legal um grupo assim, mas esse grupo, ele não é para isso. O grupo da Demo Livre é só para os administradores enviarem esses materiais, tá? Referentes aos encontros. Então, quem quiser pode entrar lá, não tem problema nenhum. Eu vou mandar aqui para vocês, gente. Quem quiser informações sobre Portugal, ainda temos as últimas duas vagas para uma turma de 14 pessoas, tá? Já temos 11, 12 inscritos. Temos mais duas vagas para fechar com 14 pessoas, no máximo. Quem tiver interessado em participar, manda um e-mail pedindo informações para plenairdestinations.com Manda um e-mail pedindo informação da viagem de Portugal de 6 a 13 de abril, porque depois, em outubro, teremos outra viagem, também para Portugal, mas vai ser uma viagem de língua inglesa. Então, vai ser para quem fala inglês, vai ser para o público que fala inglês. Várias pessoas solicitando, pedindo informação de outros países, países da língua inglesa. Então, a gente vai abrir uma viagem para a língua inglesa. A gente vai falar em inglês nas aulas, falar em inglês durante a viagem toda. Essa vai ser em outubro. E depois, já está confirmada também, em março de 2023, uma viagem para a Veneza. Então, mesma proposta, oito dias de pintura plenair, pinturas diárias, aula e pintura todo dia. O que a gente faz numa viagem dessa, João? Dorme, come, descansa, pinta. Dorme, come, descansa, pinta. Tudo bom. Mandei... Só coisas boas. Mandei, gente, aqui. Plenairdestinations.gmail. Mandei no chat aqui do YouTube. E no chat aqui de vocês, do Zoom, eu mandei também. Plenairdestinations.gmail.com Quem quiser informação da viagem, gente. A gente ainda tem duas vagas, uma viagem fantástica. Quer falar um pouquinho da viagem, João? De repente, do programa, como é que está aí? Você que está aí em Portugal, como é que vai estar o clima aí nessa época? Você já andou o João? Porque o João faz o seguinte, nós damos aulas diretas, somos professores, o que incomodamos a turma o dia inteiro com aquarela para pintar. Não pode ficar ninguém parado, a gente incomoda todo mundo para pintar realmente. E eu cuido daqui da turma, das inscrições, e cuido da parte de divulgação, e o João cuida do operacional lá. Então, ele está lá em Portugal, ele está vendo o carro para alugar, ele está vendo os restaurantes, ele está vendo todo o roteiro, ele que monta o roteiro, não tem agência de turismo envolvida. A turma é pequena, eu e o João mesmo conseguimos organizar tudo e fazer tudo. A gente fala que é uma viagem de artista para artista. Então, o João está lá cuidando em Portugal. E como é que está aí, João? Está visitando os locais, você já conhece muito bem o local que a gente vai visitar. Como é que está aí? Como este evento já estava para acontecer duas vezes ou três vezes, eu já tinha feito várias viagens aos sítios, etc. Já tenho muitos sítios, como vamos, todos os dias para um sítio diferente, para uma terra diferente. A única coisa que me falta é, em cada terra, escolher o restaurante próximo do sítio onde vamos pintar, para não ser uma coisa muito longe, e com a emenda ideal para todos. E isso é uma coisa que tem que ser mais próxima, porque eu não posso agendar um restaurante com seis meses de antecedência. E, portanto, vou voltar outra vez a todas as zonas, em março, já com o objetivo de firmar com cada restaurante qual é o prato nesse dia, se não estamos todos os dias a comer polvo alagareiro ou bacalhau. Para mim, não é um problema. E, portanto, temos que escolher emendas diferentes e restaurantes com qualidade diferentes. E, no fundo, é o que me falta fazer. O hotel já está tudo confirmado. É um sítio fantástico, sereno, com uma envolvente. É no meio de um monte, de uma charneca. Chamamos de monte uma fazenda, não é monte de montanha. É uma fazenda, no fundo, com sobreiros. Tem só... O próprio hotel já dá para fazer plein air de toda a maneira efetiva, se não saíssemos dali. Mas é um sítio muito tranquilo, sem carros à volta, sem confusão. E, portanto, quem, nos dias em que não quiser acompanhar-nos, ou porque está cansado, passa ali um dia sereno e pode pintar ali fora também. É um sítio mágico. No centro do... Em Montemor, em Montemor. É no centro do Alentejo. Nós, depois, dali, todos os dias, vamos para sítios diferentes. Vamos desde o mar até perto de Espanha. No fundo, vamos correr essa faixa horizontal toda. Cada zona tem a sua gastronomia própria. O Alentejo tem muita... Há muita coisa comum no Alentejo. Há um prato comum que eu percebi da última vez que os brasileiros não estavam familiarizados, que são as migas. Ah, sim. Vamos comer muita miga. Depois não vale a pena explicar muito o que é o que não é, mas é um manjar de Deus. Aquilo dá inspiração para a gorela para uma semana. E nós vamos comer, sempre que quisermos, migas. E, portanto, temos ali os ingredientes certos para fazer a gorela fantástica. Sim, sim. Mas, no fundo, o objetivo é tentarmos transmitir a nossa visão da gorela, pintando. É, em parte, mostrar Portugal, que eu faço questão porque há cantinhos mágicos para serem pintados e o meu país eu tenho que defendê-lo e tenho que puxá-lo para cima. E nada melhor do que pintá-lo para ele ficar na nossa memória. Portanto, no fundo, fazemos um turismo. Vou-vos mostrar cantinhos de Portugal que, de outra maneira, não viríamos. Para a maior parte dos encontros, o que faz é que ficamos num ponto durante uma semana e pintamos aquele ponto durante uma semana. Ao fim de quatro ou cinco dias já não sabemos o que é que devemos pintar, porque já pintámos tudo. Aqui não. Todos os dias temos paisagens diferentes, lugares diferentes, luzes diferentes. E, portanto, é sempre um desafio a cada terra que vamos conhecer. E, no fundo, é isso que este programa é diferente dos outros. E nós fazemos questão de mostrar um bocadinho do país através da gorela. Sim. João, quem conhece aqui o Brasil, Minas Gerais e conhece Portugal, especialmente a região do Alentejo, fala que o Alentejo é a Minas portuguesa. Você conhece alguma coisa de Minas Gerais? Já ouviu falar sobre isso? Não. Para mim é parecido. Para mim é a Minas Gerais portuguesa, a região do Alentejo, porque você tem isso. Você come bem, você tem paisagens paradisíacas, você tem uma região de campo, uma região de fazenda, uma região que tem muita criação de bicho. Como você disse, tem os sobreiros. Para quem não sabe o que é o sobreiro, é a árvore que se extrai a casca para fazer a rolha, a cortiça. Então, tem essa brincadeira do Alentejo ser a Minas brasileira. Não sei se você já ouviu isso. Não. Minas é um local onde se faz muito queijo, tem muito gado, você planta muita produção. Tem muita cidade histórica em Minas, é uma região histórica. O Alentejo também é uma região histórica em Portugal. Até muito antes de Portugal ser Portugal, aí tem muita coisa remanescente da época romana e etc. É muito interessante, muito bacana. Muita história, muita história. Sim, vamos a Évora. Évora é um marco. Évora é um centro universitário e é uma cidade fantástica do Alentejo. Nós estamos lá e vamos lá também. Há um dia que passamos em Évora. Tem história e é uma cidade antiga. É um centro universitário de referência. E essa é uma paragem obrigatória. Enfim, vamos... Sim. Vamos pintar a Évora também, né? Tem um dia no programa que é Évora. Dia Évora. Dia Évora. Dia Évora. Visitar a Capela dos Ossos? Não. Para quem quiser, eu já fui uma vez, mas não é um programa que eu gosto muito. Mas quem quiser ver, está aberto. Não gosto muito. Nem para pintar a Águanela. A Marlene está louca para ir, Marlene. Eu sei que ela está louca para ir na questão. Ela já falou a primeira vez. Deus me livre. Me fala quando que eu vou para outro lugar. Vou para o outro lado de Évora. Eu, por mim, também não volto a subir, não. Vocês são os medrosos, medrosos. Eu vou pintar lá dentro. Uma cena interna com a luz entrando na parede ali, na janela. Bacana. Ah, João, bacana. Não vejo a hora de estar aí com vocês. Vou estar embarcando também dia 2, 3. Já estou por aí com o Luquinha, com a Lines. Vão acompanhar a gente dessa vez. Rumo para a nossa segunda viagem em outubro, com essa turma de ingleses. E depois, março, em Veneza. Vamos lá adiante. Então, estão convidados, gente. Quem quiser participar, é um retiro. Literalmente é um retiro. Porque eu vejo que... Até no meu dia a dia é difícil eu sentar, parar e pintar. Simplesmente pintar. Ou eu estou pintando para a aula, ou eu estou pintando para fazer exercício, ou eu estou pintando para qualquer motivo. Mas a gente, sem o compromisso de absolutamente nada, somente pintar, é difícil a gente fazer isso no nosso dia a dia, uma vez ou outra, por semana. Vejam que eu sempre falo, eu pinto uma média de 3 a 4 aquarelas por dia, entre um sketch e uma aquarela final. Mas é diferente você parar e somente pintar, se desligar do mundo, desligar todo o equipamento à sua volta e ficar um dia inteiro pintando. É muito difícil a gente fazer isso aí. E nessa viagem há oportunidade que a gente fica oito dias só fazendo isso. Acorda de manhã, toma café, pinta o dia inteiro, volta a fim do dia. Claro, dá uma parada para almoçar, pinta o dia inteiro. Então, oito dias de pintura, gente, ininterruptos. Dá um reflexo tremendo no trabalho de cada um, no processo de desenvolvimento de cada um, comigo e com o João ali do lado, acompanhando, conduzindo. Essa também é uma oportunidade, porque é importante, sim, a gente ter um professor ou alguém mais experiente durante um determinado tempo, determinado período, para encaminhar, para ajustar os erros, para tirar as dúvidas, principalmente. Eu e o João vamos estar ali à disposição todo dia em aula. Então, é aula, viagem, é um retiro, a gente descansa, dorme, quarto individual, o hotel fantástico, uma quinta no meio do Alentejo, afastada. Como o João disse, um lugar que a gente pode simplesmente também, se a gente passar os oito dias pintando nessa quinta, a gente vai estar muito bem servido. E é isso. Legal, João. Vai ser um prazer. Daqui a pouco está chegando, estamos aí. Vou combinar com o Orozco para estar aqui na Demolivre também pintando. Te comunico, você vem aqui, a gente faz um trio, um trio, como é que é? Um trio ibérico, né? Um trio ibérico pintando. Legal, gente. Valeu, João. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos por ter participado também. Deixa eu ver aqui um alô. A turma aqui te mandando um abraço. José Manuel, Veneza eu vou. Muito bem-vindo. José Manuel, já está confirmado. Março de 2023 estaremos com essa mesma proposta de retiro em Veneza. A turma aqui mandando um abraço. Emília também, que já esteve aí da outra vez. Saudade de Portugal. Julieta, agradecida. Obrigado também, gente. Letícia, obrigado, gente. Carmen, Neuza, Gisela. Um beijo para vocês. Denise, obrigado, turma, de estarem presentes. Todos estarem presentes aqui na Demolivre, inaugurando esse ano. Bora. Lembrando que a Demolivre esse ano vai ser uma vez por mês, gente. Então, eu pretendo fazer toda a primeira semana. A primeira terça-feira do mês vai ser a Demolivre. A próxima vai ser início de março. Teremos aí 12 demos livre durante o ano. E aviso vocês qual é a programação da nossa próxima de março. E é isso. Um abraço para todos. Beijo no coração de vocês. Estejam seguros, estejam tranquilos. Lembre da ansiedade. Está a nossa captura. Controle a ansiedade. Se afastem de notícia ruim. Pintem muita aquarela. Um beijo no coração de vocês. Um ótimo 2022. Saudade de todos. A gente vai devagarinho se encontrando presencialmente. Acompanhe as minhas atividades aqui com pintura ao ar livre. Pintura Plenair aqui mensalmente. A gente tem encontros aqui em Florianópolis. Então, quem quiser pintar Plenair, venha aqui. Veja a programação de aula. Porque eu vou dar uma vez por mês também um dia inteiro de aula de pintura Plenair. Temos as viagens para Portugal. E é isso, gente. Nos vemos de novo online ou presencial. Março começa também os intensivos. E vamos em frente. Bastante atividade de aquarela para o ano. Obrigado, João. Um abração. Obrigado a todos. Um beijo todo mundo. Obrigado. Um ótimo fevereiro para vocês. Nos vemos em março. Um abraço, gente. Valeu, gente. Um abraço.